Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área voltando com o nosso gameplay gostoso do Crysis 3, simbora, vamos lá, vamos continuar. Fala aí, vamos lá. Fala aí, vamos lá. Fala aí. 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 Ele tá dando a volta, ó, tá fronteando Vou tocar Todo cuidado é fofo Se a gente for aquele bagulho ali tá me vendo Tem mais dois carinhas lindos, ó Nossa, eu peguei três com uma só aí, tá vendo? Show Agora já deu Encher energia aqui Ali tem o que? Caixa de munição? Ah não, é as flechas Ah é, né? Eu posso pegar as flechas no corpinho da galera Pelo visto ainda tem mais caras Vou botar a normal Vou pegar esse cara aqui que tá assustado Pronto, recuperei minha flechinha Pelo menos uma Tem mais flechas aqui Mais uma missão aqui É, os caras tão aqui Recarrega Vou usar de novo a flecha Mas deixa eu ver Vou escolher Essa aqui que é esse que eu fiz Não tem mais Não tem mais Não tem mais Essa aqui é minha sniper Essa aqui é minha sniper Essa aqui é uma arma qualquer Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro tiros só Terce é doze Pouco tiro assim Com certeza é doze Evite os refletores da céu E siga para o parque Tem que continuar seguindo Tem mais inimigo vindo aí Nossa, esse cenário aqui tá bem sinistro né Ó, tão vindo Um, dois Um, dois Tô pegando os caras tudo Só no arquinho Tô muito longe Tô muito longe Do alvo Tem que reduzir A distância Pra conseguir Resolver esse problema Aqui Mais dois carinhas Não sei se deve ter mais inimigo Tentando Pegar os muchachos Tem um muro ali ó Tá deixando eu não acertar Estão atrás do muro Fazendo o que Eu não sei Olha os dois aí ó Tem mais um Tem mais um Tem mais um Tão Dando no chute né Ela gasta Menos energia E dá para hackear Dá para hackear aquele ali, não, 3 metros Estou atravessando o parque, pelo visto Objetivo secundário ali na frente, vou fazer porque Às vezes vai dar aquele negócio da Ana no suíte Deixa eu ver se já dá para hackear já Ali o objetivo principal, secundário do lado de cá Vamos ao lado de cá primeiro A visão está bloqueada Não consigo mexer ali Vamos ver se eu consigo agora Consigo Posso me aproximar que ela não vai me estranhar Eu estou dando abaixada, por isso que está lento O profeta, ele não é lento Mas como eu não sei se eu vou precisar usar a nano suíte Aí eu vou devagar Não estou precisando de atenção em você, Psycle Tem um soldado que está ali Ele está atrás da caralho Ele está atrás da caralho Vou aproximar Coloquei um negócio aqui Vou acabar minha energia Tomara que não me veja Eu vou falar Tomara que não me veja Eu tenho um filho da puta atrás de mim Vai descarregar minha alma suíte Filho da puta Vai falar viadinho Não sobra você Viadinho Só um viadinho Vem lá Tem um puta ali ainda Está atrás da parede Não dá pra pular aqui porque acho que é muito pequeno Quando não surge a garagem Morreu Antes ele do que eu Estava parado ali Não fazia nada Nem foi de dois amiguinhos Aí eu coletei os dados O outro aqui Outro aqui Não dá Não dá pra pular Achei que fosse ter Negócio com a nano suíte Tem não Agora é só objetivo mesmo Tem uma cuidado aqui na frente Estamos a 70 e poucos metros do objetivo Estamos a 70 e poucos metros do objetivo Vai recarrega Vai recarrega Vamos hackear esse negócio aqui Pra não dar dano da angete Nessa torreta Tem uma torreta Tem uma torreta né Tem uma torreta né Aqui essas bombas aqui também Eu quase não vi elas Se carrega meu filho Tem que melhorar a energia da minha nano suíte Tem que melhorar a energia da minha nano suíte Você não pode esconder pra sempre E não vai cumprir Segurança na torreta E eu acho que ele consertou, deixa eu ver O carinha consertou Pronto Carrega Segundo andar, será? Os caras estão no segundo andar Tem muita armadilha Pra ficar hackeando, né? Tem bastante armadilha aqui nesse jogo Quais três? Aqui são Eu olho essas caixas Porque eu tenho esperança que elas contenham Aquele negócio Que eu preciso pegar pra Upar o nano-suit melhorar, né? Por hora Banheiro imundo Os caras estão em cima da gente Eu tenho que subir O sujeito morreu no vaso Não é um jeito muito simpático De morrer, né? Recarrega Eu acho que com isso Dá pra passar o jogo Praticamente todo Desse jeito aqui, né? Sem ser detectado Deve ser doido Mas o que dá pra fazer Dá Continuar subindo Porque tem Na hora que o João pega o sniper Deve ter cento tiro Tem dois caras aqui, velho Resistir Desse jeito com o peixe Se carrega Não sei se tem mais um menino atrás O objetivo é esse aqui Tem um menino atrás Tem um menino Tá me chamando de covarde, né? Tá bom, então Morreu para mim. Granada, munição normal, não precisa, porque... Opa! Ae! Ele não fala Float Engage quando eu coloco a camuflagem. Sacanagem! Gostava! Ok, esse aqui é o objetivo. Usar Tirolita. Está rodando as peças. Deixa eu ver se tem alguma coisa do lado de cá. Não. Tem uma parede, sério. Uau! Deixa eu colocar meu máximo. Eita, ó. Tem um soldado morrido ali. Pessoal, soltando fogos porque eu acho que o Flamengo ganhou alguma coisa aí, sei lá o quê. Se não acompanha os jogos, né? Jogos de futebol. Essas coisas não sou fã, não. Mas hoje é dia de fogos. Olha a mesinha de sinuca. Sinuca, é isso? É. O que que é isso aqui? F para... Recompletar a munição especial. O risco. Ah, aqui tem a ação da corda. Agora o que eu vi, ó. Corda baixa, Corda média, velocidade normal, dano normal. Mais rápido, reduz o dano. Reduzido e aumento o dano. Eu achei isso aqui, né? Tudo normal. A gente já viu isso antes, não. Bom, mas de qualquer forma eu não preciso. Eu acho que eu vou colocar as regras. Não sei. Não sei. Tá, mas de qualquer forma eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Changed.